Olha só, agora a gente fala de educação. Depois do projeto piloto no Centro Regional de Recuperação do município de Mocajuba, o projeto Educação 100% Liberdade vai chegar à região metropolitana de Belém. A parceria entre a CEAP e SEDUC leva a ensino desde a alfabetização até o nível superior aos custodiados do sistema penal. Uma sala de aula diferente, onde os estudantes vão ter, através da educação, uma nova oportunidade de vida. Eu tenho um sonho de me formar em agroastronomia, então eu quero colocar em prática esse sonho meu. E hoje eu vejo aqui que eu estou tendo essa oportunidade, que eu não tinha lá fora. Nós conseguimos alfabetizar 780 no passado PPL, então pessoas que não tinham mais nem perspectiva de aprender a escrever o próprio nome. E hoje já estão no ensino fundamental e se Deus quiser a gente vai conseguir que eles concluam até o nível superior. Estamos no PEM 2, unidade prisional na região metropolitana de Belém, que a partir de agora vai receber o projeto Educação 100% Liberdade. Nós temos hoje 321 pessoas cursando o ensino superior. Esta é a primeira unidade de grande porte da região metropolitana que nós implantamos o projeto Educação 100% Liberdade. Fizemos um projeto piloto na unidade prisional de Mocajuba, que é uma unidade que tem 99 internos. E agora fizemos o primeiro na região metropolitana. O projeto é desenvolvido numa parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária com a Seduc, por meio do Sistema Educacional Interativo, o SEI. Além de parcerias com algumas universidades, já que a ideia contempla desde a alfabetização, incluindo os ensinos fundamental, médio, além do técnico e o superior. A educação traz a consciência de direitos, de cidadania, de pertencimento às sociedades, de inclusão. Aproveitar o máximo que eu puder dessa oportunidade, hoje, aqui na Casa Penal. A gente está trazendo um leque de opções para que eles realmente saiam do sistema com uma profissão, um diploma embaixo do braço. A gente está trazendo um leque de opções para que eles realmente saiam do sistema com uma profissão.